Valendo Mena, o toque de cabeça, gol, opa, 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 Lissandro Lopes foi de cabeça no cruzamento do Mena, não esperou nem o VAR e ele acaba ali anulando, aí ele vai perguntar para o assistente, para o Lubin, não, ali é o Jorge, o Rego, o que você marcou? Ele marcou a falta, né? Aumentação na entrada da grande área, jogada ensaiada, bem, bem o Arão agora, Everton Ribeiro tinha que ter ganhado essa bola, sai o cruzamento, insiste o time, vai sobrando essa bola, gol, anulado. E o Santos hoje venceu a Liga Deportiva Universitária por 2x1, olha o Vitinho, grande jogada do Vitinho, vai sair mais um, o toque atrás, bateu para o Bagascaeta, gol, o gol está anulado.